Tem 16 processos 48.500.4998.2011.78. Autorização e estabelecimento da parcela da receita anual permitida referente a implantação de reforços na instalação de transmissão sob responsabilidade de Irasema Transmissores de Energia S.A. Diretor relator, doutor Tiago Correia. O reforço e análise consta na Consolidação de Obras de Transmissão de 2015, volume 1, rede básica e demais instalações de transmissão de junho de 2015. Por meio da nota técnica nº 401, a SCT, complementada pela nota técnica 4 de 16, também da mesma superintendência, apresentou-se o posicionamento técnico recomendando que fosse autorizada a Irasema Transmissora a implantação dos reforços apresentados na tabela 1 e que fosse revogada a resolução autorizativa nº 3.528, de 2012. A resolução autorizativa nº 3.528 autorizou a Irasema Transmissora a implantar um banco de reatores em 500 KV de 3 reatores de 60 MvA reativo e módulo de conexão associada à subestação Milagres sob sua responsabilidade. A subestação Curral Novo do Piauí 2 foi implantada pelo Consórcio de Geração Casa dos Ventos para viabilizar o acesso de diversas centrais geradoras eólicas ao sistema de transmissão por meio do seccionamento da linha de transmissão de 500 KV São João do Piauí 2 Milagres sob responsabilidade também da Irasema Transmissora. Por meio do parecer de acesso 2.2.07.2015 que tratou do acesso das centrais geradoras Ventos de Santa Joana 1, 3, 4, 5 e 7 e Ventos de Santo Augusto 3, 4 e 5 na subestação Curral Novo do Piauí 2 o ONS declarou que as análises desenvolvidas pelo ONS no âmbito dos estudos pré-operacionais da subestação Curral Novo do Piauí 2 e os estudos realizados pelos acessantes indicam que pelo fato da linha de transmissão 500 KV São João do Piauí Milagres ser seccionada em local próximo a metade de sua extensão total de 400 km resulta crítico o controle de tensão nessa subestação em condições normais de operação e com fluxo baixo na LT500 KV também foi verificado na análise de regime permanente que a energização da linha Curral Novo do Piauí Milagres ou da Curral Novo do Piauí 2 São João do Piauí a partir da subestação Curral Novo do Piauí 2 acarreta tensões inadmissíveis nessa subestação e para solucionar tais problemas de controle de tensão é necessária a implantação de um reator de barra de no mínimo 150 MV em um dos circuitos de 500 KV da subestação Curral Novo do Piauí 2 isso é, de acordo com o parecer de acesso a necessidade de instalação do reator na barra de 500 KV da subestação decorre da escolha do ponto de acesso da subestação dos geradores à rede básica uma vez que essa necessidade foi identificada apenas em julho de 2015 no mês anterior a entrar na operação comercial da subestação Curral Novo do Piauí 2 com o intuito de implantar o referido equipamento no menor prazo possível em 7 de julho de 2015 por meio do ofício nº 236 a Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energético do Ministério de Minas e Energia apontou a necessidade de transferência do banco de reatores autorizados pela resolução autorizativa 3.528 na subestação Milagres para a subestação Curral Novo do Piauí 2 instalação implantada pelo consórcio Casa dos Ventos com a finalidade de acesso de geradores à rede básica no menor prazo possível com base nas justificativas apresentadas em nota técnica da EPE ou seja, em vez de instalar um novo reator de 150 MV na subestação Curral Novo do Piauí necessidade indicada no parecer de acesso dos geradores disse disso utilizar um banco de reatores já autorizado para outro ponto do sistema uma vez que o tempo de implantação desse reator seria muito inferior ao tempo de implantação de um novo reator e a ausência de reator nesse ponto provocaria como descrito no parecer de acesso tensões inadmissíveis nessa subestação o que viola o descrito nos procedimentos de rede o submódulo 24.2 dos procedimentos de rede que trata da integração de instalações de geração do sistema integrado nacional destaca que a responsabilidade do agente de geração projetar e implantar os sistemas necessários à sua conexão física de acordo com os critérios estabelecidos nos procedimentos de rede e com recomendações constantes no parecer de acesso e nos estudos pré-operacionais adicionalmente, consta do submódulo 3.6 também do procedimento de rede que trata dos requisitos técnicos mínimos para conexão às instalações de transmissão a obrigação do acessante atender os limites individuais de desempenho estabelecidos nos procedimentos de rede e, se necessário, instalar equipamentos de correção para garantir esse desempenho e arcar com os seus custos de aquisição e de instalação em suma, considerando o referido parecer de acesso e o descrito nos procedimentos de rede destarte a proatividade do consórcio de geração em viabilizar a sua conexão por conta própria implantando a subestação de acesso à rede básica fica claro que não foram cumpridos todos os requisitos para esse acesso faltando a instalação do reator de no mínimo 150 MvA reativo no barramento de 500 KV da subestação Corral Novo do Piauí 2 Conforme a SCT, o fato de utilizar com a finalidade de correção de desempenho para este acesso o equipamento já autorizado não altera o fato de que o acesso aos geradores nesse ponto do sistema interligado é que causou essa necessidade A Superintendência de Regulação Civil de Transmissão SRT, consultada pela SCT a respeito da responsabilidade pelo pagamento da RAP associada à instalação do reator da barra da subestação do Corral Novo do Piauí 2 manifestou-se por meio do Memorando 133 alegando que, como se observa a regra prevê que o parecer de acesso pode conter exigências que não especificadas com detalhes nos requisitos gerais e procedimentos de rede Isso se dá porque a análise deve considerar as particularidades de cada conexão às instalações sob responsabilidade da concessionária de transmissão proveniente da respectiva solicitação de acesso No caso concreto, foi indicada no parecer de acesso a violação de requisitos estabelecidos no módulo 2 ou seja, a energização da LT500KV Corral Novo do Piauí 2 Milagres ou da Corral Novo do Piauí 2 São João do Piauí a partir da subestação Corral Novo do Piauí 2 acarreta tensões inadmissíveis nessa subestação e por isso foi indicada a necessidade de controle de tensão na subestação seccionadora que em função de ter sido causada por acessante não deve ser atribuída ao sistema de transmissão e se ao agente que produz conforme estabelece os procedimentos de rede conforme a SCT caberá a central geradoras conectadas à subestação Corral Novo do Piauí 2 o pagamento da RAP associada à remuneração e depreciação do banco de reatores da barra de 500KV e do modo de conexão associado arranjo, disjuntor e meio a ser realizado por meio da celebração do contrato de conexão e instalação de transmissão CCT com a Heracema transmissora conforme previsto na resolução normativa 67200 de 2004 destaques que a transmissora só poderá iniciar a implantação desse empreendimento após a celebração do referido CCT assim, a Heracema deverá instalar a subestação Corral Novo do Piauí 2 um banco de reatores na barra de 500KV de 180 MV incluindo o modo de conexão de reator em arranjo disjuntor e meio e os mesmos equipamentos já adquiridos por essa transmissora para atendimento à disposta resolução 3528 como se trata a instalação de caráter urgente o referido equipamento ficará conectado em apenas uma das barras de 500KV até entrar na operação comercial do segundo e terceiro banco de reatores na barra de subestação Corral Novo do Piauí 2 conforme previsto na consolidação de obras de transmissão círculo 2015 caso fosse necessário completar o arranjo disjuntor e meio para a instalação desse equipamento seria necessário adquirir também um módulo de interligação nas barras de 500KV o que poderia afetar o desenvolvimento do empreendimento no menor prazo possível adicionalmente de forma excepcional será autorizada a complementação do módulo geral da subestação Corral Novo do Piauí 2 com o módulo de infraestrutura de manobra em 500KV arranjo disjuntor e meio de modo que a Heracema transmissora possa proceder às adequações de terreno incluindo canaletas, embritamento, drenagem entre outras adequações necessárias para a instalação no referido banco de reatores de barra destaque-se neste ponto que quando for autorizado o segundo banco de reatores de barra será considerado que não é necessário complementar o módulo geral novamente uma vez que o módulo de infraestrutura de manobra para arranjo disjuntor e meio engloba obras e serviços suficientes para a instalação de três módulos de manobra incluindo o módulo de interligação de barra necessário para complementar completar o arranjo disjuntor e meio a respeito do prazo de implantação do reforço a State Grid solicitou o prazo de 18 meses para a conclusão do empreendimento contudo, uma vez que serão utilizados os mesmos equipamentos que seriam utilizados no cumprimento da resolução autorizativa 3.528 recomendo-se que seja adotado o prazo de conclusão de até 12 meses apontando inclusive na quarta reunião de acompanhamento e implantação dos reforços da subestação Corral Novo do PAI 2 ocorrida no Ministério de Minas e Energia em julho de 2015 com minuto da reunião anexa destaca-se que este prazo se inicia com a celebração do CCT entre qualquer um dos acessantes da subestação Corral Novo do PAI e a Irassema Transmissora por fim, a CCT recomendou que seja revogada a resolução autorizativa 3.528 que tratava então do banco dos reatores em milagres na subestação de milagres a tabela 1 apresenta os valores dos investimentos utilizados pela ANEL para o cálculo da parcela adicional de RAP de reforços em instalações que são objetos de contrato de concessão 2 de 2008 e o percentual de OIM adotado a respectiva parcela da RAP considerando-se o perfil de plano para o recebimento da receita e o empadramento do empreendimento na resolução 443 antes de eu passar para a leitura do dispositivo aqui me parece que tanto a SRT quanto a SCT estão aplicando adequadamente a norma a norma é prevista para um caso mais geral em que os acessantes ao solicitarem um seccionamento ou um acesso em uma instalação de concessão de transmissão em geral gera algum tipo de distúrbio que resulta na necessidade de investimento então esses investimentos obviamente são de responsabilidade dos acessantes é isso que o procedimento já indica aqui no caso concreto foi adotada uma solução bastante ágil em que as eólicas daquela região se organizarem com sócio como um ICG privado e conseguiram implantar esse acesso e seccionamento de uma maneira bastante expedita e como resultado deveriam fazer todos os investimentos necessários o fato é que neste caso concreto bem específico o acesso original era em milagres por isso o banco de reatores estava lá e colocando no seccionamento como a própria revogação da resolução autorizativa demonstra além de todos os efeitos de necessidade de investimento há um efeito de desinvestimento aquele equipamento não precisa mais estar alocado em milagres ele poderia ser aproveitado em qualquer outra instalação da rede básica também é prática o procedimento e o fato de haver um desinvestimento significa que a rápida transmissora vai reduzir com rebatimento na TUST dos usuários particularmente para os acessantes não porque a TUST dele foi travada no momento do leilão e tem uma estabilidade durante alguns anos não é uma solução trivial e eu nem sei se tem uma solução melhor do que essa do que a aplicação da regra geral de toda forma se trata de algo urgente não é possível também ficar deliberando sobre a RAP e não fazer o investimento porque está com um nível de tensão crítico e as usinas já se eu não me engano já estão lá em operação então o encaminhamento do dispositivo é pela emissão da resolução conforme a minuta e anexo que autoriza a iracema transmissora energia no contrato de concessão 02 a realizar os reforços listados no anexo 1 e estabelecer os valores de parcelas adicionais da RAP devidos desde que a transmissora tenha celebrado o CCT com pelo menos um dos acessantes da subestação Curral Novo do Piauí 2 de acordo com os cronogramas estabelecidos no anexo 2 e revogar a resolução autorizativa 3528 que permite que os reatores sejam utilizados na subestação Curral Novo do Piauí 2 agora em relação a quem será a responsabilidade sobre a RAP desse desinvestimento eu estou dando um hiato estou determinando que a que a SGT que tem rebatimento tarifário em articulação com a SCT num prazo de até 90 dias apresente um estudo a respeito da alteração de responsabilidade do pagamento da RAP associada à instalação deste reator pode ser um caso concreto pode ser um caso geral é só que eu acho que essa particularidade pode ser analisada com toda a cautela mas não pode prejudicar a instalação e a autorização dos demais investimentos então seria suspendendo a decisão relativa só à responsabilidade da RAP mas determinar que tem que ficar os reatores sim na barra de 500 KV da subestação Curral Novo do POI 2 porque é lá onde a solução técnica é mais apropriada e autorizar todos os demais investimentos conforme o minuto anexo e revogar a resolução autorizativa 3528 e aí com toda a cautela contraditória análise das outras áreas envolvidas verificar se a responsabilidade pela RAP está de fato melhor alocada é o voto em discussão ou em votação voto com o relator também voto com o relator também acompanho o relator também voto com o relator proclama então que a diretoria decidiu pela emissão de resolução que autoriza a Irassema transmissora de energia S.A. contrato de concessão 2 de 2008 realizar os reforços listados no anexo 1 anexo 1 de que mesmo do contrato é porque aqui na decisão está dizendo para ser só mais preciso realizar os reforços listados no anexo 1 isso é da da resolução da proposta de resolução é da minuta de resolução e estabeleça os valores das parcelas adicionais da RAP devido desde que a transmissora tenha celebrado o CCT com pelo menos um acessante um dos acessantes da subestação Corral Novos do Piauí 2 de acordo com o cronograma estabelecido no anexo 2 da mesma resolução e que revogue a resolução autorizativa 3.528 de 2012 também por determinar SGT em articulação com a SCT que no prazo de até 90 dias presente estudo à diretoria a respeito da alteração da responsabilidade pelo pagamento da RAP associada à instalação do reator de barra da subestação Corral Novo do Piauí 2 Próximo